Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Está no ar mais um programa Você Mais Linda com Deixe Sobral. E o programa está reestreando hoje, gente. Estou imensamente feliz, depois de dois meses, o programa Você Mais Linda está de volta e dessa vez totalmente repaginado. O programa vai ser transmitido em todas as minhas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook, que hoje somam mais de 400 mil seguidores. Então, nada melhor do que alcançar em nível Brasil e até mesmo internacional, né? Então, o programa está muito recheado para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão amar o conteúdo. Cada semana, um conteúdo diferente. Inclusive, se você quer ser um patrocinador desse programa e ganhar visibilidade na sua empresa, Se você quer que eu visite a sua empresa, entre em contato aqui no telefone abaixo e venha ser um patrocinador do Você Mais Linda. Não importa se você é de Três Lagoas, região ou até mesmo fora, né? Outros estados, também nós divulgamos, tá? E um valor bem legal, gente. Então, vem ser um patrocinador do Você Mais Linda. E hoje eu estou aqui divando, né? Para reestrear esse programa. Cabelo, unha, look, tudo perfeito. E vou agradecer aqui as pessoas que me apoiaram. Esse look maravilhoso é da loja Santo Cabide, aqui de Três Lagoas. É uma loja linda, com looks incríveis e preços super acessíveis. O sapato, dá um close, por favor, produção do meu sapato. Gente, olha essa sandália. Que coisa mais linda. Adivinha de onde é essa sandália, gente? Eu acho que vocês já sabem, né? Eu uso V Calçados, é claro. Olha que coisa mais linda. A V Calçados é uma loja online que trabalha com calçados personalizados para cada cliente. Ela cria o calçado do seu gosto, de acordo com o tamanho do salto que você pedir, a cor, a sua preferência. E envia para todo o Brasil. É uma loja diferenciada para você que tem bom gosto e estilo, tá? Então, entre em contato aqui e já faça a encomenda da sua. A minha já estou aqui, já vou usar até no Natal, que eu me apaixonei por essa sandália. E também gostaria de agradecer a minha parceira, a Meili, da MS Studio Hair, gente. Ela trabalha com mega hair, trabalha com coloração, descoloração, químicas em geral. E ela é especialista em coloração e colorimetria, tá? Aqui de Três Lagoas. E também gostaria de agradecer a Maísa Santos, né? A minha diva das minhas leis, aqui das minhas surras, que está sempre aí arrasando. O meu alongamento de fibra de vidro dura muito tempo, gente. E eu sou dona de casa, tá? Embora não pareça, mas eu sou. Também gostaria de agradecer a loja Home Design. Hoje eu estou aqui com esse cenário lindíssimo aqui da loja. Estou gravando o programa aqui pra vocês. A Home Design é uma loja encantadora, gente. Tudo que você precisa pra decoração, você encontra aqui. Desde estofado, é vasos, toda parte de decoração. A loja é incrível, tá? Vou deixar as redes sociais aqui, já acompanhe lá pra vocês verem. E até eles dão dicas no meio de decoração. É super legal, gente. A loja é maravilhosa. Muito obrigada por ceder esse espaço lindo aqui pro programa Você é Mais Linda. Gostaria de agradecer os nossos patrocinadores que estão com a gente, ó, faz tempo. Desde a primeira edição do Você é Mais Linda, que é o Sítio Monchalé. O Sítio Monchalé é um espaço em Mairiporã, estado de São Paulo. Onde realiza casamentos, festas de debutante, eventos em geral. É um espaço completo, principalmente, especialmente pra você realizar o seu casamento. Que, graças a Deus, as nossas festas agora estão voltando, né? E o Sítio Monchalé está lá com toda a estrutura dele preparada pra receber você no seu casamento. Inclusive, eu sempre falo que quando eu casar, eu vou me casar lá, gente. O espaço é incrível, encantador, tá? Se você precisa de um espaço, assim, em São Paulo, entre em contato com eles, que eles estão prontos lá pra atender vocês. Também gostaria de agradecer aqui o nosso parceiro patrocinador Infinity Hamburgueria aqui da cidade, tá? Gente, o melhor hambúrguer da cidade. Não precisa falar mais nada, tá? Infinity Hamburgueria. Toda semana a gente come pizza. A pizza também é uma delícia super barata. Vale muito a pena vocês experimentarem, tá? A Destaque Celular, que sempre está com a gente aqui também desde o comecinho do programa. Uma loja completa de acessórios pra celular e também trabalha com assistência técnica. E a Centrum Mix. A Centrum Mix é uma loja de variedades. Lá vocês encontram maquiagens, lingerie, acessórios em geral, né? Acessórios femininos. Uma loja bem completa também em decoração pra casa. Xícara, bastante coisa linda, gente. Conheçam a loja, eu tenho certeza que vocês vão amar. Um dos parceiros também aqui do programa é a Aquamed. A Aquamed é uma distribuidora de bebidas, água de diversas marcas, choque. Lá vocês encontram cerveja de marcas também bem legais, inclusive importada. E também vocês encontram locação de mesa e cadeira, tá? Eles fazem entrega, delivery em toda a cidade. Gratidão a todos os meus patrocinadores por estarem comigo, né? No programa. Eu tenho certeza que o programa é um sucesso. Graças a vocês que acreditam no programa. Muito obrigada. E muito obrigada também, principalmente vocês, minhas telespectadoras, que estão sempre aí assistindo, interagindo muito, compartilhando. E compartilha muito esse programa. Logo, logo a gente vai ter bastante sorteio aqui pra vocês, tá? Então, já de antemão, garanto que o programa está maravilhoso. E hoje, gente, eu trouxe aqui no programa uma consultora de imagem e estilo, tá? Um assunto muito legal que vocês me pediram, né? Falar sobre look, sobre coloração. Vocês já ouviram falar que a consultoria de imagem e estilo, ela te ajuda aí a se encontrar. Como que você se encontra? A nossa imagem, ela comunica, se comunica com outras pessoas. Eu, por exemplo, o Daisy, gosto de usar umas roupas alegres pra transmitir uma leveza, né? Passar aí uma acessibilidade pras pessoas. Então, a nossa imagem, ela fala com as outras pessoas. Então, à primeira vista, quando você bate um olho em alguém, você já tem aquela impressão, né? Ah, não fui com a cara dela, fui com a cara dela. A sua roupa, a cor que você tá usando, tudo isso transmite, tá? Esse não gostar ou gostar. É por isso que hoje, no programa, eu trouxe a Gabriela Marques, uma consultora de imagem e estilo. E ela vai falar um pouquinho pra gente do que é uma consultoria de imagem e estilo, o que é uma coloração pessoal. Vem comigo que o programa tá sensacional. E depois ainda teremos dicas de maquiagem. Amores, já estou aqui com a Gabriela Marques, essa maravilhosa aqui. Ela que é especialista em coloração pessoal. Vocês já ouviram falar em coloração pessoal? Gente, tá super em alta agora essa pauta, né? Já tem algum tempo aí. E a Gabriela, ela é consultora de imagem e estilo. Ela ajuda a mulherada a elevar a autoestima. Vamos conhecer um pouquinho ela. Tudo bem, Gabriela? Tudo bem, Deus? Muito obrigada, é um prazer estar aqui na reestreia do seu programa. Me sinto extremamente honrado pelo convite. Obrigada a você, tá? Faz um tempinho já que eu tô, sabe, querendo pautar esse assunto, que é um assunto bem interessante. E muitas pessoas ainda têm mitos sobre esse assunto, né? Tipo, alguns paradigmas, né? O que será que é um consultor de imagem? Será que vai mudar o seu guarda-roupa todo? Fazer você jogar suas roupas e comprar roupas novas? Conta um pouquinho pra gente, por favor, se apresenta o que você faz, né? O que é ser uma consultora de imagem? Bom, eu sou a Gabriela Marques. Eu sou consultora de imagem há um ano e meio. E eu trabalho com 360 graus na mulher. Na verdade, de acordo sempre com aquilo que ela anseia, com as dores dela. O que é que ela gostaria de mudar, né? Qual é a intenção da imagem dessa mulher? Como ela quer se projetar pro mundo? Então, dentro da consultoria de imagem, nós temos ferramentas pra edificar cada parte daquilo que seria necessidade na vida de uma mulher. Seja simplesmente pra elevar a autoestima, ou até mesmo pra seguir rumos profissionais, apresentando-se e se colocando pro mundo de uma maneira mais empoderada. Muito legal. Então, assim, não existe, é mito essa parte que vai mudar totalmente o estilo, não. Você vai preservar ali o gosto, né? Da pessoa, o estilo, mas de uma forma leve você vai adaptar. Então, desde que acontece, tudo vai depender do que a cliente vai querer. Então, se a cliente chegar pra mim e falar, Gabriela, eu quero comunicar mais força e assertividade no meu trabalho. Eu sou uma pessoa mais tímida. Então, nós vamos trabalhar os elementos visuais pra que ela, através do vestir, através da postura, consiga trazer isso na comunicação não verbal dela, que é na comunicação visual. Mas também existem as pessoas que só querem apenas dar uma refinada naquilo que já são. Que só querem saber se estão fazendo compras assertivas, se estão com guarda-roupa ok. Então, não é nada fixo, nada imutável, mesmo pras mesmas, pra todas as pessoas. É cada um que vai chegar até mim, até o consultor de imagem, trazendo os seus desejos. E nós vamos trabalhar ainda a partir dessa perspectiva e da vontade do cliente. Ah, que bacana. Então, é pra valorizar ainda mais a mulher, né? Sim, pra valorizar, trazer autoestima, posicionamento de mercado. É um... A consultoria de imagem, ela abre, na verdade, muitos horizontes pra mulher. E eu acho que depois de dois anos de pandemia, dois anos tão difíceis, a nossa autoestima tem precisado de um ano. E na consultoria de imagem, nós conseguimos um trabalho entre eu, consultora, e a cliente, chegar nesse desejo de imagem dela. Ai, que legal. Gente, eu adoro esse assunto, ainda mais que eu trabalho já há algum tempo com autoestima, né? Na verdade, a maquiagem também, né? Ela é a autoestima. E assim, tudo que valoriza, que ela é a autoestima da mulher, eu acho que é muito importante, né? A gente trazer essa pauta. E falando, assim, de coloração pessoal. O que que a coloração pessoal, ela ajuda, assim, na elevação dessa autoestima? Qual que é a função, na verdade, que é? A coloração pessoal, ela... Ela tem alguns objetivos, né? Então, o objetivo principal dessa coloração pessoal seria o quê? Trazer a harmonia pra beleza individual de cada mulher. Então, é pegar aquilo que já existe na sua beleza e replicar através das roupas, dos acessórios, da maquiagem, do cabelo. Então, nós trazemos esse mundo das cores de uma forma que valorize ainda mais a beleza de cada um. Ai, que legal. Gente, e eu fiz a coloração pessoal, dá uma surpresa pra vocês. Eu vou colocar umas imagens aqui e eu gostaria, Gabriela, que você explicasse um pouquinho pra elas. Porque muita gente tem curiosidade, né? Queria fazer a coloração, mas como que funciona? Eu, por exemplo, meninas, eu tenho uma personalidade forte. Eu gosto de cores vibrantes, cores alegres, né? Vocês sabem que eu gosto, assim, dessa pegada, assim. E quando eu fui fazer a coloração pessoal, eu fiquei com um pouco de receio. Eu acredito que é normal, né? De todas as mulheres. Porque a gente pensa, nossa, e se mudar totalmente? Eu gosto de rosa e ela falar pra eu usar um azul escuro, né? E não, gente. Vocês vão ver como que é fantástico. Eu adorei. Eu acho que mudou muito, assim, a minha cabeça. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, assim, qual que é a importância e como que funciona. Como que é feita essa coloração, né? Que a gente fez aquele dia. Eu acho que o importante é que vocês entendam que a coloração, ela não vai limitar vocês em nada, tá? Então, não existe o Gabi, porque o que eu mais escuto é Gabi, se não tem preto na minha cartela, eu não vou querer. E não existe isso. A coloração pessoal, ela vem como uma informação, como uma forma de conhecimento. E todo conhecimento é válido. Se a sua cartela, de repente, não representa algo, aquilo que você gosta, por uma falta de identificação, você aprende, pelo menos, a burlar aquelas cores que não te favorecem tanto, pra que você não fique tão aquém do que você poderia quando você fica tão bem quando está nas cores que te favorecem. Então, eu acho que isso é um primeiro, é uma primeira barreira que a gente tem que quebrar. De pode isso, não pode aquilo. É uma opção daquilo que você sabe que sempre vai valorizar você. Ai, legal. Gente, vocês estão vendo aqui as imagens, né? Que a coloração pessoal, muitas vezes as pessoas falam assim, Nossa, eu vou chegar lá, vai jogar o tecido e eu vou mudar, né? Vou iluminar super e a outra eu vou escurecer. E não é bem assim, né, Gabriela? Exato. Isso é até uma coisa que eu conversei muito a vez. Foi sobre esses vídeos que nós vemos incansavelmente na internet, sobre trocas de tecido. Então, um tecido que derruba a pessoa, enche o rosto de manchas, de melasma, e de repente vem um outro tecido que ilumina e a pessoa parece que fez um peeling, uma super maquiagem. Isso, na verdade, são truques, né? Truques de imagem, truques de tecido. O teste de coloração pessoal, ele é muito mais sutil. A Dave viu que tem momentos que é muito difícil que a cliente consiga ver a diferença de um tecido para o outro. Porque nós analisamos as características da pele. Em um começo, existe até, né, Deise? Uma grande diferença ali. Mas, para o final, a dúvida já vai ficando e é um olhar bem meticuloso para que a gente chegue no resultado. É um especialista mesmo, gente, para saber certinho. E vamos falar um pouquinho sobre a minha coloração pessoal. Como que foi feita? Assim, resumidamente, passo a passo. Como que você chegou na conclusão da minha cartela, que depois a gente vai falar também. Vou até chegar aqui para vocês, porque foi uma pele desafiadora. Porque Deise fica bem em duas cartelas. E eu fiquei, meu Deus, como eu vou decidir isso? Então, foi através de muita observação. Qual que é o começo de uma coloração pessoal? Como eu fiz com a Deise? Nós analisamos as características da pele. Então, nós vamos ver se a pele dela ficava bem. Com cores claras ou escuras. Com cores vibrantes, que são as cores mais puras. Ou com cores suaves, que são aquelas cores opacas ou mate. E fomos analisar também o subtom de pele dela. Que, por ser maquiadora, é extremamente importante. Você sabe da importância, sim. De saber o subtom de pele, para a compra de base, para a compra de corretivos, né? Então, essa é a primeira parte. Então, com as informações colhidas nessa primeira parte do teste, nós já entramos nas cartelas. E ficamos ali, já no final, entre duas cartelas. Uma cartela que era de inverno brilhante e uma cartela de primavera brilhante. Ou seja, eu sou toda brilhante, gente. Sem dúvidas. A personalidade realmente está refletida na beleza dela. Que é, sim, uma beleza brilhante. O que isso significa? Isso significa que ela aguenta um brilho, segura cores bem vibrantes, cores puras. Então, nós ficamos entre o inverno brilhante, que são essas cores. Essas cores que eu amo, particularmente. É bastante rosa. E também ficamos entre a primavera brilhante. Você pode segurar aqui, por favor? E eu dei o veredinho de primavera brilhante para deles. Claro, vamos fazer você segurar só com a bolinha, né? Aqui, ó. Primavera brilhante para deles. Por quê? Porque achei que aqui na primavera brilhante, diferente de primavera brilhante, havia, sim, mais um brilho. Um brilho a mais na pele dela. Então, são cores muito parecidas. São cores que brilham. Não são cores escuras, nem cores muito claras. Mas aqui as cores são um pouco mais quentes do que aqui. Inclusive, essa daqui é a minha cartela. Então, estamos aqui. Duas belezas. Uma beleza de primavera brilhante e uma de inverno brilhante. E agradeço, com certeza, a de primavera brilhante. Cores muito vibrantes, cores muito alegres, cores que, inclusive, já fazem parte do guarda-roupa dela. Então, só para a gente entender. Essa daqui, elas são cores mais abertas? Elas são cores mais abertas. Elas são cores mais quentes. Então, o que acontece? Nas cores da primavera brilhante, elas são mais quentinhas. Existe mais o pigmento amarelo. Nas cores de inverno brilhante, existe mais o pigmento azul. Então, essa foi aí uma diferença muito sutil na escolha da cartela da Daisy. Então, eu falei para você, né, Daisy? Essas cores aqui, você facilmente pode usar, facilmente pode pegar a emprestada, porque realmente ficam muito bom. Já que o sobrenome da cartela, que é brilhante, é o mesmo, ela sempre vai ficar bem. Então, tem um ponto na outra. A diferença aqui, ela fica muito melhor. Nossa, eu achei incrível. Eu sempre tive vontade de saber as minhas cores, até por conta da maquiagem também, né? Como a Gabriela falou, influencia muito, né? O que me valoriza. E assim, até na escolha de roupa, a coloração pessoal vai ajudar. Então, quando eu for comprar roupa, eu posso levar a cartela, né? Isso, você leva a sua cartela e aí você já sabe quais as matizes que temos aqui. Por exemplo, desde as mais claras até tons mais escuros. Você pode ir procurando. É sempre a mão, todas as vezes que você for comprar uma roupa, ou até mesmo um acessório. Lembrando, gente, que tudo isso é muito importante da cintura pra cima. Da cintura pra baixo, ela não tem tanta diferença. Eu brilho com as clientes. Se você quer ter uma canela bonita, tá tudo bem. Mas se não, você pode usar outras cores embaixo. Mas a preferência de ter cores que te favorecem na parte de cima do nosso corpo é muito importante. Porque a luz bate e reflete essas cores no nosso rosto, nos valorizando assim. Nossa, que máximo, né, gente? Eu adorei tanto. Que eu já quero a Gabriela pra vida. Eu quero já um quadro com ela aqui. Responde aqui pra mim, gente. Interajam aqui também se vocês querem um quadro específico com a Gabriela. Já pensou, gente? Muitas dicas. E outra coisa. A coloração pessoal, ela é fantástica. Você chega com uma cabeça e sai com outra. Sim, é muita informação. Tem muito aprendizado. Inclusive, se na cartela da vez eu tivesse alguma tonalidade, alguma matiz, alguma cor que ela não gostasse. Ou que ela não soubesse como usar. Que não a valorizasse tanto. Ou eu poderia, eu indicaria pra ela formas de burlar aquilo que não a favorece. Pra que ela não deixe nunca de usar o que ela gosta. E continue mantendo sempre o seu gosto pessoal, o seu estilo, quem você é. Porque se trata sempre disso, de ser quem a gente é de verdade. Ah, eu amei. Gabriela, eu gostaria de outra oportunidade, até porque hoje o programa já ficou extenso, de a gente conversar um pouco mais sobre a consultoria de imagem. Porque não engloba só a coloração, né? Tem outras também. Tem outros serviços. Então, gente, a consultoria, sim, ela ajuda muito, auxilia muito. Principalmente vocês, mulheres, que às vezes estão sofrendo de baixa autima, né? Um pouquinho, às vezes, de excesso de peso. Excesso de peso, sim, com certeza. Porque isso dá um... O que eu gosto de dizer para as clientes, é que a coloração pessoal, ela é um passo pra que a gente, nós mulheres, eu posso falar com conhecimento de causa também. Que com o aumento de peso, com depressão, ansiedade, passei a olhar pra mim com outros olhos. Passei a querer me arrumar. Passei a querer mostrar pro mundo e mostrar pra mim mesmo que eu sou capaz de conseguir o que eu quero e de que a minha imagem importa. Mesmo que eu esteja em cima do peso, mesmo que eu não esteja naquilo que eu gostaria. É simples, sim, de nós estarmos muito bonitas e termos ferramentas ao nosso favor só nos ajuda. Certeza, adorei mesmo. Nossa, eu queria que continuasse, gente, tão gostoso. E esse bate-papo, geralmente, quando fala de autoestima, chega a me arrepiar, gente. Porque eu já também entrei aí num período de pré-depressão, né? Não cheguei a entrar totalmente em depressão, mas já sofri bastante com baixa autoestima. Então, eu tenho certeza que é um assunto que elas precisam muito, né? Hoje em dia, tá todo mundo, assim, numa carência, né? Eu acho que desse assunto, né? E nós precisamos falar com consciência, né, Daisy? Com certeza. É não romantizar e dizer que algo super simples e que a coloração pessoal vai tirar essa doença de você. Vai fazer com que a sua vida mude completamente. Mas, com certeza, é um bom pilar. É um ótimo passo pra um começo de uma vida nova. Com certeza. Meninas, eu gostaria muito que vocês seguissem a Gabriela Marques. As redes sociais dela estão aqui abaixo, tá? Nas redes sociais também ela ajuda muito com o conteúdo dela, os vídeos. E também a consultoria de imagem pode ser feita online. Só a coloração que não, né? A coloração eu não faço online. Eu atendo nas cidades, de acordo com as demandas das clientes. Mas todo o processo de consultoria de imagem eu faço online. Ok. E em Três Lagoas e região aqui, presencialmente, né? Inclusive, meninas de São Paulo, estaremos aí o mês que vem, tá? E se você quer fazer já uma coloração, a gente marca uma turminha pra ser atendida aqui pela Gabriela, tá? Então aguardo que vem muita surpresa por aí, gente. Sigam muito ela. Tenho certeza que vocês vão amar esse conteúdo que vai elevar ainda mais a estima de vocês, tá? Gratidão, viu, Gabriela? Muito obrigada pelo convite. Obrigada a vocês. E aí, meus amores, o que vocês acharam? Eu amei o bate-papo com a Gabriela. Ela é muito boa no que ela faz. Fiquei super feliz. Eu aprendi muito com ela. Tenho certeza que vocês também aprenderam. Interajam aqui. Fala aqui nos comentários que eu vou estar interagindo com vocês. Sempre que estou assistindo junto com vocês e respondendo. Se vocês querem um quadro com a Gabriela Marques sobre imagem e estilo, dica, gente, porque ela é sensacional. Agora vamos, então, pra não perder o costume e aprender uma super maquiagem que eu fiz com muito carinho, preparei com muito carinho pra vocês a nossa dica de make de hoje. Amores, hoje eu vou ensinar pra vocês uma pele profissional, uma pele acneica, tá bom? Então, bora lá. Eu vou começar demaquilando ela. Na verdade, essa é uma água micelar, tá? E depois da água micelar eu vou pro tônico. O passo a passo, né, da nossa preparação de pele sempre vai ser essa. Uma água micelar, uma água de limpeza e depois um tônico. Esse daqui que eu estou usando é da Zeta Skin. É um tônico que vem de farmácia. Porém, a qualidade dele é muito boa, tá? A qualidade profissional. Então, assim, vocês não precisam escolher produtos caros. O importante é vocês procurarem um produto de qualidade quando vocês forem fazer uma pele profissional. Como eu já tinha passado água micelar nela, né, aplicado, então agora eu vou com leves batidinhas com o tônico. O tônico, ele é adstringente. Então, ele vai tirar todo o resíduo que sobrou, né, da água micelar. Vai tirar alguma, de repente, resíduo de maquiagem, poeira, que de repente possa estar no rosto dela, tá? Então, vem com leves batidinhas. Pra depois a gente vir com outro passo a passo. A pele dela é uma pele acneica. Então, eu vou ensinar hoje vocês a fazer uma camuflagem bem legal, gente. Uma camuflagem top, onde vai cobrir as ácines, vai deixar a pele bem uniforme. Vou usar o hidratante da Caldali, que é um hidratante importado. Eu vou usar o pincel Kabuki pra aplicar. Nunca aplique com a mão, gente. Hipótese alguma, aplique com a mão qualquer produto, tá? Principalmente se for maquiagem em outras pessoas. Na automaquiagem eu aplico sim com a mão, tá? Mas se for em outras pessoas, não. Quando você vai tratar de uma pele acneica, procure usar produtos específicos pra pele acneica. Agora eu vou vir com esse fixador de maquiagem, pra ajudar a controlar um pouco mais a oleosidade dela. E também vocês podem usar essa água de beleza, que é uma água termal, tá? Então fica a seu critério. Uma água termal ou um fixador, uma bruma de maquiagem, tá? Essa opção também é muito boa, que é a da maqui. Que ele é um fix da maqui, fix plus. E ele é mate, ele deixa a pele bem sequinha, tá? Então tem essas três opções aí pra vocês usarem. Eu vou começar hidratando a pele dela com o serum. Esse serum, ele é de ácido hialurônico. Ele hidrata a pele e deixa a pele já bem esticadinha também, tá? E vou aplicar com o pincelzinho Kabuki. Eu vou usar agora esse fixador, que é uma bruma fixadora, né? Pra ajudar aí na fixação da maquiagem e controlar a oleosidade do rosto dela. Eu vou usar na minha modelo um corretivo de camuflagem. Esse é da Nath Capelo. E esse corretivo, ele vai cobrir melasma. Não é o caso dela, né? Ela é uma pele jovem, uma pele que não tem muita mancha. Mas esse corretivo, só pra vocês entenderem, que ele cobre melasma, cobre olheira. Ele é um corretivo muito bom de cobertura alta, tá? Então hoje em dia a gente não usa mais aqueles corretivos coloridos. Eu vou usar ele porque ela tem algumas manchinhas de acne, tá? Então ele vai ser muito útil, porém ele é bem claro. Então eu vou dar uma misturadinha com o corretivo mais escuro da maquiagem. Vocês não precisam se preocupar em ter muitos produtos quando vocês vão maquiar cliente. Se você tiver um produto de um tom mais escuro, um tom mais claro, tanto corretivo quanto base, vocês conseguem fazer uma misturinha bem legal, amores. Ó, e eu vou ali aplicando apenas aonde tem manchinha, tá? Eu já vi gente espalhando corretivo no rosto todo. E não é, gente. Tem que ter muito cuidado. Só onde tem as manchinhas. Na olheira também eu vou aplicar. Vocês viram que eu comecei aqui pelo queixo pra ver se realmente tá a cor dela. Aí eu vou pegar um pouco mais do corretivo e dar uma misturadinha pra ficar a corzinha dela ideal, tá? Tem que ter bastante cuidado com isso. Agora vamos pra base. Amores, eu gosto muito de verdade de usar a base da maquiagem cliente, tá? É uma base mais carinha, mas olha, até hoje eu vi que não tem muitas bases que comparam com ela, tá? Ela é muito boa essa base. Essa que eu vou usar nela é a NC44, tá? E eu vou testar pra ver se é o tom dela ou eu terei que fazer misturinha. Mas provavelmente é o tomzinho dela. Gente, essa maquiagem vai ficar muito babado. Espero que vocês gostem bastante, viu? Ó, eu venho aqui, ó, espalhando pra ver se vai uniformizar, né? Vai igualar ali o tom dela. Vai ficar uniforme com o tom do pescoço e rosto. Se ele ficar transparente, se ela não ficar nem acinzentada, rosada, né? Ou mais clara, mais branquinha, mais amarelinha, ela tem que sumir ali no tom de pele dela. Então, ali eu tô colocando um pouquinho mais, porque realmente igualou. E aí, agora eu vou aplicar no rosto dela e depois eu vou esfumar com a esponja. Aplico com o pincel Kabuki, dando leves batidinhas. Tem que ter muito cuidado, amores, quando você for aplicar, com os acabamentos, tá? Cantinho do nariz. Então, tem que estar sempre bem aplicadinho. Aplico também a base no colo, tá? A gente não pode esquecer, porque a cliente vai usar vestido, a roupa aberta, né? Você sempre pergunta. E aí, depois eu venho esfumando com uma esponjinha bem fofinha. Essa daqui é da Nina Secret. E ela é uma esponjinha que você molha e ela dá uma inchada, tá? Nela, eu tô usando ela levemente umedecida. E esfumo toda a base. Ó, base esfumada, né? Olha o tonzinho. Deu realmente o tonzinho dela, gente. O acabamento dessa base é maravilhosa. Olha isso. Fala se não é perfeito. Agora, vamos fazer a iluminação, tá? A iluminação, ela pode ser universal. Tanto abaixo do olho, centro da testa e centro do queixo e centro do nariz. Ou você vai definir essa iluminação de acordo com o rosto da sua cliente, tá? O rosto da minha cliente, ele é um rosto mais ovalado. Vocês podem ver que é um rosto mais... Não é nem um rosto redondo, nem um rosto triangular. Então, a iluminação que eu vou fazer, ela é uma iluminação universal mesmo, tá? Que é centro do nariz, centro da testa, centro do queixo e abaixo dos olhos. E vem ali com a minha esponjinha. Esse corretivo que eu usei, amores, é um corretivo um tom mais claro que a pele dela, tá? Pode ser um ou dois. Mas, quando eu vou marcar a cliente, eu prefiro usar um tom mais claro, né? Pra não ter perigo de estourar no flash e tudo mais, né? A modelo ou a cliente vai fazer fotos. Então, tem que ter muito cuidado com isso também, tá? Ó, agora eu vou mostrar pra vocês. Quando vocês vão fazer um contorno, mesmo se você tiver dúvida quanto ao tipo de rosto ou não, você vai ver o que menos a cliente gosta, tá? Você vai perguntar pra ela se ela quer esconder a testinha. É claro que você não vai perguntar desse jeito, né, gente? Senão a cliente vai achar que você tá chamando ela de textuda. Mas você vai falar assim. Você já fez alguma vez contorno na sua vida? O que você gostaria de esconder? O que você menos gosta em você? Então, a gente tem que ter joguinho de cintura pra perguntar isso, tá? Então, ali nela, vocês viram que ela tem uma bochechinha ressaltadinha, né? A testa um pouquinho mais avantajada. Então, eu vou fazer esse tipo de contorno, tá? O contorno tem que ser de dois a três tons mais escuro que o tom da pele dela, tá? No caso, ela tem a pele morena. Então, eu vou usar um contorno de dois tons mais escuro. Essa paleta de contorno. Essa é da Rubikissis, tá, gente? Essa paleta. Eu sei que vocês amam saber as marcas dos produtos, tá? Então, eu vou usar esse tonzinho. Pincelzinho. Esse pincel é um pincel de blush e contorno. Ele tem um recortinho no diagonal, tá? Ó. Vou ali medindo. Sempre respeita dois dedos da boca o contorno. E no maxilar, ó. Eu começo ali pelo maxilar, né? Gente, procure não pesar na mão, sabe? Antigamente, quando eu comecei a maquiagem, eu tinha muita dificuldade, porque eu deixava aquele risco marrom. Pelo amor de Deus, não deixe o risco marrom na sua cliente. Mão leve, pega pouco produto e, aos poucos, você vai construindo e colocando, tá? Depois desse contorno aplicado, eu esfumo com a esponjinha, né? Com leves batidinhas. E está maravilhosa a nossa modelo, gente. Ela é muito linda essa modelo. Tô apaixonada na beleza dela. Vou usar agora um blush com a pele molhada ainda, tá? Esse daqui é um trio. E eu vou aplicar com esse pincelzinho aqui de blush. Eu gosto de estar utilizando, normalmente, as três cores misturadas. Mas como ela tem a pele mais morena, tá? Eu vou estar utilizando só uma corzinha. A cor que eu uso nela é a corzinha mais coral, tá? Geralmente, a corzinha mais rosada é pra pele branca. E essa cor mais coral é pra pele morena. E a outra cor, que é uma cor vinho, que é a última cor, é pra pele realmente negra, tá? Ó, venho aplicando esse blush. Por quê? Quando a gente aplica o blush com a pele molhada, a absorção dele é melhor. Então, ele não vai sair com tanta facilidade. Porque o blush, geralmente, é o que sai primeiro, né? Então, bora. E depois do blush, princesas, vem o quê? Iluminador, que a gente ama! Esse iluminador é da Make More. Mostrei rápido pra vocês. Me perdoem, não me esganem. É o iluminador da Make More, tá? É bem brilhoso. Ele é meio douradinho. Vai ficar lindo no tomzinho de pele dessa princesa. Eu vou aplicar com um pincelzinho de iluminador mais fininho, tá? Existem outros tipos de pincéis, aqueles pincéis leque. Porém, eu não gosto muito. Esse pincel, ele concentra mais a quantidade ali na pontinha. E aí, não tem perigo de você espalhar muito iluminador, tá? Os pontos de iluminador é centro do queixo, pontinha do nariz, arco do cupido, que é ali no contornozinho da boca. Esse ossinho que nós temos, que chama osso zigomático. Fica maravilhoso o iluminador aplicadinho certinho, gente. Ó. Tem gente que também aplica no centro da testa, mas eu não gosto muito, tá? Mas vai a critério de vocês. Agora, chegou a hora de selar essa pele pra segurar todos esses produtos, né? Que a gente usou. Eu vou usar esse pozinho banana da Ludurana, que eu gosto muito. Lembra que eu falei pra vocês que não precisa ser produto caro, produto importado? Então, gente, é sobre isso que eu tô falando, tá? Esse pó, ele tem a qualidade muito boa, tá? Ele chega a ser um pó, assim, praticamente à prova d'água, de tão bom que ele é, tá? Então, eu vou selar com o pincel. Eu não gosto de selar com a esponja. Eu acho que fica muito pesado. Eu gosto de selar a região da iluminação com o pincel, tá? Então, eu venho aqui. Onde nós usamos o corretivo claro, eu venho selando com o pozinho banana, tá? E selei toda a região. Então, quanto mais você deixar esse pó, mais vai segurar a maquiagem dela. Porém, se ela for uma pele madura, você não vai poder fazer isso, tá? Só se for uma pele jovem, que a pele madura vai marcar muito o pó. Beleza? Agora, eu vou usar um pó da Laura Mercier, que ele é um pó translúcido pra todos os tons de pele. Pra selar o restante do rosto dela. Mas, vocês também podem usar o pó solto da Playboy, por exemplo. Que é um pó barato, de qualidade incrível, que eu amo. E tem vários tons. Vocês podem usar um pó compacto do tom da pele dela, tá? Então, assim, pra selar o restante do rosto, não é obrigatório usar um pó solto. A durabilidade da maquiagem fica maior, porque o pó solto, ele é bem fininho, né? Ele absorve mais, penetra mais na pele. Mas não é obrigatório, tá, gente? Olha que pele maravilhosa que tá ficando. E já vamos pra acabamento final agora, tirando todo o resíduo de pozinho ali. Pra depois, nós reforçarmos o nosso contorno em pó. E finalizamos a nossa pele, gente. Que maravilhosa! Eu amei demais. Demais, demais, demais. E ela também, pela carinha dela. Ela tá se olhando no espelho. Agora, eu vou utilizar o contorno. Esse contorno é um tonzinho mais escuro que a pele dela, tá? Pode ser de um a dois tons. Com o pincelzinho ali, chanfradinho também, o pincel de contorno, tá? Esse pincel, ele não é muito fininho. Então, eu dou uma pressionadinha nele ali, pra ele ficar mais fininho. E vou selar. Qual região? A mesma região que nós usamos o contorno em creme, tá? O contorno em pó, ele é apenas pra segurar mais esse contorno em creme. Tá? E dá um efeito lindo. Gente, olha isso. A hora que você vai aplicando, o rosto dela já vai ficando ainda mais fininho. Olha que lindeza. Eu não sei o que eu falei pra ela ali. Mas ela sorriu. Só sei que tá ficando maravilhosa essa pele. Ó, e se vocês estiverem gostando dessa aulinha super especial pra vocês, tá? Me falem, porque eu vou preparar aulas melhores ainda pra vocês aqui, tá? Meus amores. E aula de pele profissional, é claro, né? Agora chegou a vez do fixador. Eu vou usar o fix da MAC, tá? Porque ele tem uma qualidade excepcional, assim, gente. A maquiagem segura muito com ele, tá? Então, assim, vai depender do seu bolso, vai depender do seu gosto. Escolha um fix bom, tá? Existem muitos fix bons no mercado de marca nacional também, tá? Mas o importante é você escolher um de qualidade pra que realmente ajude segurar essa maquiagem, tá? E agora eu vou ali aplicar um pouquinho de iluminador no colo dela, tá? Vocês perceberam que eu não passei muita base, pó, no colo dela, porque eu não gosto de passar muito produto. Eu apenas trago o restante que tinha ficado no pincel e na esponja pro colo dela. Porém, existem algumas modelos ou clientes que vão ter alguma manchinha ali no colo. E aí a gente precisa dar uma atençãozinha, vir com um pouquinho de base naquela região, dar uma esfumada, tá? Mas você não vai maquiar, aplicar camadas de produto no colo, tá? Mas o iluminador, ele vai dar uma boa uniformizada entre o rosto e o colo, gente. Vai ficar lindo! Olha isso! Como já traz uma luz linda ali, uma luminosidade pro colo dela. E o rosto tá super iluminado, não vai precisar de reforçar o iluminador, né? Esse iluminador, ele é tão bom que a gente selou a pele e ele continuou ali, ó. Maravilhosa! O resultado da nossa mic está completo. Agora eu vou mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, minhas gatas. Maquiagem prontinha! Olha essa pele, gente! Eu tô apaixonada por essa pele. É uma pele profissional, então vocês vão poder atender qualquer tipo de cliente com essa pele. Tá? Madrinha, formanda, usando produtos bons de qualidade, sua maquiagem pode durar até 10 horas, tá? Então, assim, é uma maquiagem que você vai ter, assim, pra qualquer ocasião. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, meus amores. Um beijo! E até a próxima aulinha! Gostaram do programa de hoje, minhas princesas? Foi feito com muito amor e carinho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado muito. Gratidão! Agradecer a Gabriela já, né? Pela presença dela aqui. Foi maravilhoso! Já quero outros programas com ela. Espero que vocês tenham gostado também da nossa dica de make, né? Que eu dei pra vocês agora, tá? Já quero sugestão também de vocês pros próximos programas. O que você quer ver no próximo programa? Quer dica de cabelo? Quer unha? O que você quer aprender aqui no programa? Que o programa é feito pra vocês e pra elevar a sua autoestima e te deixar ainda mais linda. Um beijo e espero vocês semana que vem aqui no mesmo horário, tá bom?